DJ, oi Salvador, o Bahia Brasileiro, o Rádio Supermana.net agradece a atual bateria 3399-553, precisou de bateria, seu carro, sua moto, sua lancha, deu pitch, parou, quebrou, bateria atual 7199-553, você liga agora a 713399-553 que a atual vai até você, ó, acabei de receber, ó, acabei de receber agora, na última sexta-feira do ano, as camisas da atual baterias DJ Sandro pra lavagem do golfin 2020, ó, a atual baterias, tá aqui a atual baterias a caminhada DJ Sandro 2020, tá aí, pra você garantir sua camisa, você troca um quilo de alimento não apressível, você troca duas camisas, primeiro lote, e segundo lote, um alimento não apressível, com a camisa, tá bom, tá aí, aproveite, entre em contato com o nosso zap 719-8823-2792, aqui no rodapé do vídeo, obrigado DJ Saf, muito obrigado atual, vem aí, lavagem do fim, caminhada DJ Sandro 2020. re chances, não é uma a história, até hoje, até hoje, bounce vamos update. E aí